Fala meus amigos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo novo. Estamos aqui hoje no restaurante do Baixinho aqui, na ponte Estelita, tá? Vamos ali hoje para um ponto, um poço que se chama Bambuzal. Vamos fazer uma pescaria lá de Piau, tá? Espero que ele dê bons resultados. Lembrando a todos, já se inscreve, deixa aquele like pra ajudar a gente. E vamos acompanhar a gente, não pulo o vídeo pra frente não, viu? E vamos lá. Delão, tá mamando aí, Delão? Ai, 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 meu coração! Vou dar um zumbi nesse burininho de céu pra o pessoal ver. Vai, Delão! Olha, rapaz! Olha, vai, Delão! Pegou, tá pego! Pode rolar! Não? Não! Rapaz do céu, dobrou o seu burinete, velho! Nossa senhora! É, Delão, hein? É pra você que vai sair o seu hoje, aí? Delão, como é que é o uniforme? Deixa eu ver o seu uniforme aí, filho, que você fez pra nós aí? Ô, gente, olha aqui, ó! Quem precisar de um pedreirbão é a Dela Nogueira. Olha só o que ele colocou na camisa dele, gente! Ó, esse Delão é meu fã mesmo, viu? A cara dele, falando assim, né? Eu só quero fazer minha propaganda. Michel, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, Delão. Ficou. Vou ter que passar por aqui. Briga com ele, Sano. Me ajuda aqui, Delão. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Cadê o peixe? Ah, canta, flexão! Canta! Aí, tá doceio. Vai lá, Sano. Vai lá buscar aí. Vai rolando. Você ia passar? Grande, Sano. Vai lá? Vai lá, vai lá, vai lá. Devagar, 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 devagar. Devagar. Mostra a cara, Danadinho. Nossa, sujou tudo. Sujou. Segura aqui, Sano. Alinha. Deixa eu mostrar aqui. Sujou tudo. Ó, Danadinho, sujou tudo na terra. Ô, Delão. É só a sogra mesmo, viu? Sabe o que é a sogra? Eu vou jogar esse peixe, vó. Isso aí, Sano. Segura aqui. Vai, bebê. Vai, 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 vai. Vai. Força. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mostra a cara, Danado. Canta, flexão. Foi embora, né? Fico, foi embora. Ah, foi embora. Foi embora. Tá aqui, gente. Tá aqui. Foi embora, olha aí. Foi embora aqui na frente. Vida de pescador é doida, gente. Você tá doido, motorista. É, meus amigos. Tem um momento agora. Ai, ai. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar a vista primeiro pra vocês. Olha só. Esse trem é mais lindo. Obeira do Rio é bom demais, né, gente? É. É. Tá meio fraquinho de peixe hoje, né? Mas, é, a sogra já pegou um já. Pegou um. Eu perdi um aqui agora. Aqui ele veio. Eu achei que não tinha nada, mas ele tava ali. Aí ele saiu do anzal, foi embora também. Mas é isso aí, né? A gente pescaria. É essa loucura mesmo. Mas eu tô com fé em Deus. Não vai pegar mais alguns. Tô mesmo mais um, né? Fazer um videozinho bacana pra vocês. Já lembrando a todos. Já se inscreva aí. Deixa aquele like pra gente. Tá bom? E eu conversando com vocês e olhando os burinetes. Então, o pescado é fominha, né? Gravando o vídeo aqui e olhando os burinetes. Ai, gente. Mas é bom demais. É isso aí. Vou esperar os meninos não aparecerem aqui pra nós. Tá tendo uma briga boa com eles, né? Se Deus quiser. Vamos lá. O burinete tá aí, gente. O burinete tá aí. Olha lá o dela onde ela tava com fominha lá. Eu vou dar um zoom nele lá, ó. Pra vocês verem lá. Olha lá. É, o bicho tá longe hoje de mim, ó. Eu vou ficar no sol de jeito nenhum. Ó, as sombrinhas boas que tem aqui. Ó, que você vê que beleza. Rapaz. Ele tá doido, motorista. Vou esperar os brutos. É, gente. Agora eu vou ter que invadir o lado dela ali agora. Ai, ai. Eu tenho que derrar meu kitinho, né? O kitinho tem que ir comigo que tem que estar cuidando dele. Ele vira um pescador. Vou mostrar o kitinho pra vocês agora ali. Pera aí. Ó, Delão. Tem vaga no seu poço aí, Delão? Tem vaga no seu poço aí? Ixi, eu entrei errado. Olha o Delão lá, gente. Vou ter que vincar perto dele aqui que... É só o menino. Deixa eu mostrar o kitinho pra galera aqui, Delão. Ó o kitinho aí, gente, ó. Tá crescendo o futuro pescador. Vem cá, papai. Vem cá, kitinho. Onde é o seu vizinho? Onde é que estão? Ô, Vi. Ô, Vi. Tá vendo o rio? Ó o rio lá, meu filho, ó. Ó o rio. É, Vi. Ó o kitinho aí, gente. O futuro pescador. É, kitinho. É. Pegou? Pequeno? Pequeno? Será, Delão? Pequeno? A gente nunca sabe, né? Ó o meu pochão lá, ó. Ela espinta? Aí, ó o meu pochão. Aqui. Segura aqui, Sérgio. Pô, Belão, você devia ter filmado aqui lá. Perdeu, Adé? Tá indo? Vai lá, né, lá, Sérgio. Vai lá, né, lá, mostrar o peixinho. E aí, Luiz, você é pequeno, né, Fih? É, Fih, Luiz. Soltura dele, né, Fih? Dá com o dedo aí. Já tô bonito, hein, Delão? Antigo, eu sei eu tirar agora aí. Olha a soltura do danado, Delão. Ai, bichinho. Tchau, obrigado. Aí, até que enfim, ué. Ô, mostra a cara, danadinho. Olha, rapaz. Oi, é brigador, rapaz. Olha. Olha lá, olha lá. Olha lá. Delão. Foi embora. Hoje é meu carma mesmo, né? É, meu Delão. É, hoje foi devagar, mas... Mas sai os bichinhos ainda, né? Sai os peixinhos. Mas só tá nesse lugar bom aqui. Olha que lugar demais, bom. Não, tem bom demais, né, velho? Né, debaixo do... Agora nós tava debaixo do ponto ali do bambu. Tava debaixo do outro bambu, na verdade, também, né? Agora, meus amigos, é o seguinte. Agora, é, vamos pra cá descansar, né, Delão? Vamos, fizemos uma boa pescaria. E lembrando a todos, né, se inscreva. E também, é, já vamos catar todo o lixinho do barranco aqui, né, Delão? Que nós fizemos. A gente não mostra a parte, né, Delão? Mas a gente, sempre no final, a gente cata todo o lixinho do barranco. Então, vamos deixar limpo, né, Delão? Usou ali, sujou. Cata o lixinho. Isso. Pra não ficar também aquela bagunçaiada aqui também. Tá bom, gente? É, só uma dica pra todo mundo aí, que... Nós temos isso aqui por muito tempo, né, Delão? Pra não virar aquela... Trenharada, né? Gente, então é isso aí. Lembrando a todos, se inscrevam no canal. E eu vou deixar aqui, ó. Pra quem precisar aí de um pedreiro bom, né, Delão? Delão mesmo que faz. Delão mesmo que faz, viu, gente? Não, eu que faço. Delão que faz. Olha aqui, mostra aqui a logo dele aqui. O contato do Delão vai estar na descrição do vídeo, gente. Pra quem precisar aí, ó. Delão, Adélio Nogueira, tá bom? Aí, ó. E olha o que colocou aqui no uniforme dele. Vira de costas aí, Delão. Vamos mostrar pra galera. Olha aqui, gente, que legal. Olha aqui. Olha só, rapaz. Olha o símbolo do Marques mesmo, das carinhas no uniforme do Delão. Delão, você aí, você botou porque você gosta de mim? Ou porque você queria só propaganda, né, sem vergonha? Claro, hein? Não tem nada de graça não, meu filho. Ah, você viu, né? Ele colocou o símbolo pra poder filmar ele. Mostrar a louco dele. Mas tá bom, gente. Foi forçado que tinha que fazer isso. Não saía. Forçado. Você chegou de surpresa, rapaz. Gente, agora, falando sério, esse cara aqui é um bom profissional. Eu surpreendi aqui mesmo. Esse cara aqui é muito bom no que faz, viu, gente? Sempre eu conheço o trabalho dele já há nove anos. Nove anos que eu aguento esse cara aqui, ó. Coitado. Não, gente, então é isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Fiquem todos com Deus, tá bom? E lembrando a todos, já deixa o like, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal